Fala galera do canal CakePlay, quem fala é o Cake, e no vídeo de hoje nós vamos trazer para o canal, depois de muito tempo, Gameplays. Muita gente me pediu para começar a gravar, então eu resolvi começar. Depois de uns meses viciados em PUBG, eu perdi minha patente no CSGO e perdi meu ranking na GC. Logo, isso vai ser minha motivação para começar essa série de Gameplays com vocês. Outra coisa que vocês vão reparar é que eu estou com um fone de celular, infelizmente meu headset parou de funcionar e eu estou quebrando o galho com esse fone aqui. Sintam-se livres para dar sugestões, dicas de críticas e opiniões sobre o vídeo nos comentários. Se quiserem que eu mude alguma coisa ou faça algo melhor, me avisem. Obrigado pelo apoio galera e bora para o Gameplay. , vamos ver o que está falando aqui. E aí E aí E aí E aí bom bom jogou muito jogou muito ah passou passou bom jogou muito to meio no momento que o cara que foi meio quiser ir lá to meio oi ah você quer ir? pode ir pode ir é bom ficar pulando aqui tem muita gente que gosta de ficar subindo na van se os terres vêm correndo eles matam você é importante você ficar aqui tem aqui tem aqui c4 cuidado ai gente foi no ct foi no ct fiz uma bang errei a bang foi no ct foi no ct foi no ct fiz uma hi caverna ai comeu ct costa bosta destruiu negativo negativo to louco ahn vão forçar? 1.460 vai bora bora força ai vamos tentar botar nos caras eles eles vão vim de ump quase certeza tem uma ump no chão ai tem uma ump no chão ai tem uma ump no chão relax relax pronto passo meio passou L 3 L 3 L 3 L peguei 1 peguei van 2 L 3 L 2 L vim mano mano vem B gente não tem não não tem tempo não o moleque ta aqui em cima não não você tem molotov agora já foi vai embora prestar atenção nas calma a gente falou a gente falou 2 L e vocês ainda tava na A já falei 3 L já falei 3 L calaram muito relax faz ECA ai agora eu to comunicação se esses dois caras da A eles da BEC mais rápido a gente consegue segurar B eu tava segurando os caras da OVL máximo que eu pulo talvez não eu não devia ter tentado trocar com o maluco depois maluco 5 L 3 min colocando smoke grenade pode passar L tapete tapete ou palaço? palaço eu to de AK agora vai passar AK ai vei pode passar L não passa não ainda não mas você ta olhando to to beleza já vem um rotacionando pra B ai que eu acho que os caras podem voltar a B não ta vendo nada mesmo tem caverna tem caverna eu vou ficar aqui não i é não é eu vou ficar aqui são os maluquinhos Tem um AK atrás de você na ninja Eu sei que ele tava boto Tá f*** V2 vivo O que o cara tá comprando? Meu Deus Vou lutar uma raça que eu nunca vou entender jogando sex Pelo amor de Deus Que negada feia do cara Tem rap só Olha isso Vamo vendo Meu Deus Ele tá limpo Por enquanto Abaixo da janela Faz molotov Eles vão querer dar pé Nice Nice Fazer smoke aqui Ih, tem esse smoke errado Tem ali 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 Hério ou rato, eu não sei Tô na frente da liga B é minha, B é minha Meio, 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 meio Voltou Voltou pela cadeira Cuidado 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 2L 2L Passou L Passou L Vai pegar minha alva em Moscou Cuidado Puta merda Vai entrar na B Vai entrar na B já Vai entrar na B já Vai vai Alguém Alguém quer drop? Ó Drop aqui 1P aí no chão 1P aí no chão 1P no chão 1P no chão Vamos sair Out 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 Pega bem É Pega bem Cuidado Cuidado Peguei B Fazendo molotov Por que essa é a 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 Não é? Não é? Vai passar L aí Caralho Tem B B1 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 Me ajuda B aqui Tem um cara que me liga Larga a ligação Burma Seria Duas 跟你zão Escaminar Me Tcharam Um D Entra Vai ter Um 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 Tem um L ali, velho. Acho que o azul tá L, não tá azul? Nice. Tá meio, meio, meio. Calma, calma. Deixa o cara, deixa o cara, deixa o cara. Deixa o cara. Eu tô só com 22, mano. Toda liga. Pera, eu vou ser cota aqui no meio e tá errado. Tá, eu tô olhando o B aqui. Counter-Terrorist, win. Nice. Madre aqui. Eu pego. Ah, bem. Boludo? Sim. Deve ser um manito. É B, é B, é B. Passou um, passou um. Passou um. C4 tá aqui. Cuidado com as Kosky. Cuidado com o L. Smoke aí. Nada. Counter-Terrorist, win. Nossa. Nossa. Você varou o cara? Alguém morreu varado. Aquela Molotov ali que faz na van é muito boa. Porque ela cai bem na boca do capete. Os cara vem e eles tomam no cu. Vai fazer flash. Aquela van ali é muito boa. Na hora que você sai, você vai ter tudo ali. É bem, desse jeito que você joga, né? Aí você tem que... Você tem que sair e sobreviver. Sobrevivendo, seu time consegue virar. Mesmo ficando certo. Fuzeu um ganho na B. Rodou do navio, cara. Quer as mocadas, né? Madre. Radar. Throwing smoke. Palácio. 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 Palácio tem caverna. Agora como o L saiu dali, eu não tenho o back dele. Eu vou vir aqui no mercado. Vai na 30 horas. E eu olho daqui. Aguenta aí, gente. Eu tô na B. Ainda. Caiu. 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 Agora eu tô palhaçando. Fire Lock. Não vou olhar a costa. O importante nesses jogos, cara, é sempre que vocês fazerem função. Então se você ver que os caras estão olhando muito pra um lugar só, tipo palácio e caverna Você pode olhar a costa pra evitar que venha um cara aqui da CT, lá da B Que sempre tem, MM, sempre tem E pegar todo mundo de costa Então você tem que estar sempre ligado, tipo, o que o cara tá fazendo, o que o seu time tá olhando Pra que você possa olhar, porque os caras não comunicam Então você tem que fazer esse trabalho sem exemplo De olhar pros lugares, pra ver aonde que o povo tá, pra você poder se posicionar de acordo, entendeu? Pra você poder olhar O que acontece mais no MM que dá esses clutch pros caras É que tem gente que, tipo, fica olhando, fica três negros olhando o mesmo lugar Fazendo a mesma função E esquecem da costa do lado Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de, tipo, de olhar pro jogo delas E olha, já tem gente olhando palácio e cabecinha Tá vendo, ó, a cara compra o alto pra vir na B sem a cota de alto Mais, se é 4A Só vou dar um pulo aqui Sempre importante, vai dar, sempre pegar informação Se tiver gente, mesmo eles comendo Ah, a cara conseguiu segurar Só daria back total Que os malucos realmente não tivessem segurando Fazer uma bangueá Oh, desculpa, velho Nossa É o alto Fazer uma smoke já Palácio Mais uma vez Eu volto pra minha função Ele tá com dinheiro, melhor ir atrás dele O cara pitou lá, parece Tá vendo, de novo eu volto aqui pra fazer minha função Aqui, tá caverna, tá caverna De novo eu faço minha função, que é olhar Merda, mano, que merda Merda Mas que bosse Ok Ok Move it, move it Move it Move it Move it Oh, desculpa Oh, desculpa Throwing a flashbang Grenade out So Incendiary Out, 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 out Throwing a grenade Grenade out Coloca Cabe-se Abaixa a cabecinha Encima de dar smoke Vou dar a pista pro troc Tá no bom Fiz um aband Cabecinha, cabecinha Peguei O importante é que os caras sabem onde você tá, é importante não que dar esses tiros porque aí você entrega a sua posição Peguei Se o cara falou que ele tava na smoke debaixo da cabecinha, eu já segurei o dedo pra tentar larar que eu sabia que talvez aquele cara ia entrar ali. Daí eu não queria dar a minha posição à toa pra ele e nem falar que eu tava com alto. Esse maluco tá voltando pra desistir de novo. Alguém tá trolando. Alguém tá trolando lá no soquinho. Ou não. GGWP. Tchau. 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 Tchau.